Olá, meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral. Mais uma vez, nós estamos aqui para poder trazer algo da parte da Bíblia Sagrada sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Desde já, eu quero pedir para que você, se não for inscrito no nosso canal, você se inscreva, ative o sininho de notificação para poder estar recebendo as notificações de oração, palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado da parte de Deus. Você que chegou até aqui, se deparou com esse vídeo, se deparou com o nosso canal, tem bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu mesmo, pastor Olavo Amaral, é com muita alegria e satisfação que eu venha aqui, ar livre, de trazer algo da parte de Deus para que você possa meditar e eu tenho certeza que vai servir de porta aberta, resposta, providência e direcionamento naquilo que você precisa de receber da parte de Deus para ser abençoado em tudo que você fizer para a tua vida e para a tua família e nos teus negócios. Mas desde já eu te peço, você que se deparou com o nosso canal aqui do YouTube, você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para poder ser mais abençoado e receber as notificações e quando tiver vídeo novo e orações. Eu quero aqui te dizer que no livro de 2 Reis, capítulo 4, vem falando daquela mulher que se deparou com o profeta Eliseu e simplesmente ela fala que o seu esposo desce à sepultura e ele chega a morrer e diz a palavra que é uma das mulheres dos filhos do profeta e simplesmente naquele momento aquela mulher declara que o marido dela, o esposo dela servia ao Senhor, estava na presença do Senhor e desce à sepultura e morre, falece, deixa a casa, deixa a família, deixa até mesmo os filhos, deixa a esposa e vindo os credores querendo que pague as dívidas, querendo que salte até mesmo o débito negativo que ele deixa para que a casa venha quitar as dívidas. Aquela mulher sem saber o que fazer, ela simplesmente só tinha os seus filhos e os credores chegam e levam os seus filhos. E aquele homem de Deus, cheio de Deus, cheio da parte de Deus, do alto, do Espírito de Deus, chega até a casa dela, vê a situação dela, mas faz ela declarar com a boca dela o que ela tem dentro da sua casa. E ele fala, declara para mim o que você tem na sua casa. E ela simplesmente fala, eu não tenho nada. Ei, quando você fala que você não tem nada, fica difícil Deus agir. Mas quando você declara que você tem algo, aí Deus, ele trabalha no que você tem. Ela simplesmente fala, veio os credores para poder levar os meus filhos embora para poder pagar as dívidas. E ele fala, declara para mim o que você tem. E ela falou, a sua serva não tem nada. Quando você fala que você não tem nada, é impossível Deus fazer algo. Mas quando você declara para o inferno, Quando você declara para que muitos vejam o poderio de Deus sobre a sua vida, aí a coisa muda. Isso se chama fé. Quando você, no meio da tormenta, no meio do vento aval, no meio da dificuldade, você declara que realmente você serve um Deus, que você pode estar passando o vento que você estiver passando, mas você sabe que ele cuida dos teus negócios. Ele cuida da tua família. Ele cuida da tua casa. Ele cuida de tudo que você faz. Aí a coisa muda. Aí ele mostra para o adversário que ele é um Deus de providência. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de maravilha. Ele é um Deus que abre porta onde não tem porta. E aquela mulher fala, olha, o que eu tenho é um pouco de azeite. E esse azeite não dá nem para pagar a dívida. E antigamente pagava-se a dívida com azeite. Ele simplesmente aguça a fé daquela mulher. Ele incentiva a fé daquela mulher. E ele fala, vai aos teus vizinhos. Sai à vizinhança e pede vasilhas emprestadas. E se você ler o texto, simplesmente o texto deixa bem claro. E não pede vasilhas poucas, mas pede vasilhas. Muitas, muitas, muitas vasilhas. Não poucas, mas vazias. Ei, o profeta não declara para que ela venha ter ou pedir vasilhas cheias. Deus não vai realizar milagre com vasilhas cheias. Deus, ele vai realizar milagre com vasilhas vazias. É, o milagre vai acontecer no meio dessa tormenta que você está enfrentando. O milagre vai acontecer no meio desse ventaval que você está enfrentando. Eu já estou profetizando na sua vida. E se você já recebe essa palavra, aqui embaixo nos comentários, coloque aí, eu recebo esta palavra para a minha vida. Ei, simplesmente o profeta fala, vai, sai e vai atrás de vasilhas emprestadas e vazias. E pega o quanto você conseguir. Pega o quanto você puder conseguir pegar de vasilhas e traga para dentro da tua casa. Vai colocando a parte uma do lado da outra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, você obedece. Quando você obedece, você simplesmente se direciona. Quando você se direciona, é porque algo vai se cumprir. E algo se cumprindo, o nome do Senhor é glorificado. A fé, ela vem pelo ouvir. E quando você ouve, você tem certeza que o próprio Espírito de Deus fala no teu coração. Não vai ser ninguém da tua família. Não vai ser ninguém da tua casa. Não vai ser amigos que vão te ajudar. Mas o Senhor, na hora certa, prepara a pessoa certa para poder fazer você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui para poder te dizer que, se você tiver fé nesse ventavel que você está enfrentando, não tenha vergonha não. Saia atrás de vasilhas. Saia atrás de vasilhas. E não poucas, muitas. Alguém vai falar. Mas a vasilha que ela vem atrás, ou ele vem atrás, é vazia. E ele está precisando de azeite. Ele está precisando de alguma coisa dentro da casa. Ele está precisando de alguma coisa no serviço. Ele está precisando de alguma coisa na família. E está vindo pedir vasilha vazia. Vazia, é, na vasilha vazia que Deus vai realizar o milagre. Que Deus vai realizar a bênção, a cura e a porta de providência que você tanto precisa para o nome dele ser glorificado. Então, não se preocupe para o que A, B, C ou D, ou então o da direita ou da esquerda vai pensar e vai achar. Se preocupe com aquilo que Deus já colocou no teu coração. Se ele falou, vai atrás de vasilhas e empreste, porque depois você vai devolver. Porque muitos vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aparentemente, você pega vasilhas vazias agora. Só que depois alguém vai ver as vasilhas se enchendo. As vasilhas cheias de azeite, para o nome dele ser glorificado. E não me pergunte como virá o azeite. Não me pergunte que jeito que vai vir o azeite. Não me pergunte como que vai ser realizado o milagre. Porque sobrenatural não explica. Só se explica por intermédio de fé. E quando nós temos fé, o céu se abre na doença, na vida financeira, na vida profissional, espiritual. Então, eu estou aqui para poder te dizer uma única coisa na sua vida. Se você crer, o nome do Senhor será glorificado. De uma forma grande, de uma forma maravilhosa. Porque se você for atrás, o restante é Deus que vai fazer por você. E eu estou simplesmente te falando aqui. Saia dessa redoma de problema que você está enfrentando, que você está passando. E vá atrás de vasilhas e não se preocupe com quem vai falar. Mas você está precisando de conteúdo. O conteúdo quem vai pôr é Deus na sua vida. O conteúdo é Deus que vai colocar na tua casa. O conteúdo é Deus que vai colocar até mesmo dentro daquilo que você precisa para o nome dele ser glorificado. Se você entendeu essa mensagem, eu estou profetizando para a tua vida. A hora que você colocar as vasilhas com a boca para cima, o pouco de azeite que tem nas tuas mãos é o que vai fazer render. Não é a quantidade que você tem que o milagre vai ser operado. Mas vai ser com o que você tem que o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. É, se você pegou esse negócio, não é na proporção de tamanho ou de quantidade que o Senhor faz acontecer a bênção. É na quantidade que você tem em posse na tua vida que o Senhor faz acontecer o milagre. Para muitos verem que ele é Deus, Deus de providência, Deus de multiplicação, Deus que aquieta o vento, Deus que acalma o mar e Deus que toca naquilo que ninguém consegue tocar para o nome dele ser glorificado. Então tenha fé de sair em frente, de ir em frente, buscar vasilhas e não poucas. E coloque as vasilhas com a boca para cima e o resto você não vai entender como que vai ser a multiplicação do azeite. Porque a multiplicação do azeite é só Deus que faz. É só o Senhor que tem poder de fazer essa multiplicação. No demais, espere a coisa acontecer. Deixa Deus agir e você vai ver que o nome dele será glorificado. Alguém se deparou com esse vídeo e alguém está passando por um problema na sua casa, no seu serviço, na saúde. E eu, como porta-voz da parte de Deus, estou aqui para poder te dizer, declare o que você tem. Não é o que você não tem, é o que você tem. É um pouquinho de azeite, então é nesse pouquinho de azeite que Deus vai te honrar. É nesse pouquinho de azeite que veio essa sobreluta, essa luta, essa tempestade sobre a sua vida. Que você vai pegar esse pouquinho de azeite e você vai deitar a parte. E o resto é Deus que vai dar a multiplicação, o livramento, a resposta, o start e até mesmo o direcionamento de que você precisa fazer para a tua vida. Se você recebeu essa mensagem e você tomou posse para a tua vida, comece a deitar o azeite na proporção daquilo que você tem nas tuas mãos. Porque o resto, o milagre, é Deus que vai fazer na sua vida. E eu já estou profetizando que toda barreira já caiu por terra, toda dificuldade caiu por terra e todo impedimento já caiu por terra. Por mais que venha os credores para levar os teus filhos, por mais que venha a praga sobre a tua casa, por mais que venha a dificuldade sobre a tua vida. Eu estou aqui para poder te dizer, sai atrás de vasilha, porque o milagre vai acontecer em nome do Senhor. Liga a tua cabeça, continue caminhando e na presença de Deus. Ele vai te ajudar nesse momento difícil que você está enfrentando, que nem aquela mulher que passou por um momento terrível, mas ela teve que declarar o que ela tinha. A hora que ela declarou, o milagre aconteceu. E você que se deparou com esse vídeo, se você não nos segue ainda aqui no Youtube, me siga, se inscreva aqui no canal do Youtube, ative o sininho da notificação, ative o sininho da notificação, porque todas as vezes que tiver uma oração e uma palavra nova, você vai ser notificado e compartilhe essa mensagem. Vai atrás de vasilhas emprestadas, que elas vão se encher de azeite e o nome do Senhor será glorificado. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até lá, uma outra mensagem. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.